Oi gente! Oi gente! Oi gente! Gente, hoje eu vou comer, viu? Graças em nome de Jesus! Vamos jogar duro, gente! Vamos chambu! Vamos comer quando a gente tá com saúde, porque quando a gente tiver dentro de primeira coisa, a gente vai comer. Ai gente, é isso! Já estão preparando as coisinhas do Natal de vocês? Já comprei o meu, né? Ainda que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, viu? O que é que eu vou fazer? Vou dizer pra vocês. Mas primeiro, gente, eu vou comer, porque hoje eu tô com uma fome de leão. É isso mesmo! Chegou água, eu tô vindo, caindo ali um pouquinho de água ali. Chegou água mesmo. Gente, já levei toda a roupa, só mostrar pra vocês. Já virou pra hoje, viu? Já foi, mas tem que acabar mesmo. Fiquei em casa. Foi mesmo. Tomei o banho, já tô morrendo de calor de novo. Eu fiz um ensopado, que eu fiz um pouquinho de ensopado aqui de carne cozida para comer. Carne de panela, né? Carne de panela, acho que é, né? É assim mesmo. Carne guisada, uma carne guisadinha. O arrozinho, já tem arroz, cozinha arroz, já tem feijão. É assim mesmo. E vamos jogadinho, que eu tô com uma fome de leão. É. É, rimou! Arroz, feijão. Desliga ali, ligeirinho, pra gente. Deixa eu já desligar ali. Pronto, gente. Desligou. Ai, gente. Vai, mamãe, diga. Hoje eu não fiz salada, não. Arroz. Arroz. Olha, esse ensopadozinho. Veijão. E sapatozinho. Aqui, ó. Ensopadozinho, ó. Hoje eu vou comer, porque eu tô com fome. Ontem foi carregar água, depois chegou água de noite. Foi mesmo. Gente, minhas pernas tá dormindo. Acordei cedo agora. Gente, eu vou misturar. Não comemos. Vocês não acreditam, gente. Agora que eu tô sentando de manhã. Fui comprar os coisas, né? Pra fazer a nossa coisa de Natal. É assim mesmo. Carinha. Você acha gostoso mesmo? Tá. Pimenta, ó. Essa pimenta tá... Mas a gente também. Quer dessa daqui ou da outra? Quer dessa? Vem, gente. Enchi tudo. Eita, meu irmão. Obrigado, viu? De nada. Vai comer. Deixa eu aperto, né? Uhum. É da hora. Sim. A gente tava dentro da pimenta aqui, viu? Enchi tudo. Uhum. Enchi bacia. Gente, ontem... Foi coisa, viu? A gente também, amor. Aquela comida... Eu achei gostoso mesmo a comida, viu? Você gostou? Comi de noite aquela comida depois. Você fez? Comi. Hum. A comida como eu fiz? Sim. Tempero. Ah, entendi. Hum. Hum. Gente, eu vou mostrar na instante ali. Comprei a galinha batida. Eu vou mostrar pra vocês na instante, viu? O vídeo até o final. É de mesmo. Hum. 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 Pode desupar. Era pra poder ter pegado uma faca, né? Eita, gente. Tá vendo? Vou pegar uma faca ali, gente. Peraí. Ai, gente. Hum. 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 Demão de cortar aqui. Caiu. Peça desculpa. Quanto? Porque eu pedi desculpa. Não. Desculpa de que, meu amor? Hum. Não era mesmo. Hum. Eu falei alguma coisa com ele aqui que ele me mandou pedir desculpa. Não sei o que foi. Tô lembrado não. Ah. que eu falei assim. Hum. Você que vai cortar a sua carne. Não vou cortar a carne de ninguém, não. É. Hum. Sensível, né, gente? Ele. Hum. A manhã corta assim, né, meu filho? Quantas vezes você quiser, mamãe corta mesmo. Olha, gente. Tem uns quatro pedaços de carne aqui, ó. Gente, a gente tem que comer mesmo. É. Tem que falar, melhor vai emagrecer de quem tá comendo. Que não faz um vídeo fazendo um exercício. Só fazendo esse vídeo fazendo um exercício e ninguém nem comentava, nem assistia. Hum. E eu vou, se Deus permitir, gente, 2014, eu vou pegar pesado mesmo. Eu peguei firme, depois parei. Hum. Depois, depois eu fui fazendo tudo de novo, comendo bastante. Mas, se Deus permitir, se eu tiver com vida e saúde, para o ano. É sim mesmo. Eu vou pegar pesado. Não é, não. Eu também passei com muita coisa, sabe? As coisas acontecendo comigo aqui. Só que você sabe que, às vezes, tem coisa que a gente... Que a gente não pode estar contando nas redes sociais, né? A verdadeira que a minha... Eu não faço isso. Tem gente que é Maria. Eu não. Hum. Não tá ganhando muito de Deus, né? Sim. Deus age tudo na hora certa, mas... Hum. Tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Dá desônimo na pessoa, fazer exercício. O calor também. Tava demais. Eu tava com ele fazendo exercício. Um cometer. Eu tô com um colega minha. Ela acabou de dizer, rapaz, fazer um exercício desse. Eu tô vendo quem tá fazendo exercício aí. Em lugar que tá fresco. Tá caindo. Não é? Imagina eu. No calor. Aqui dentro de casa a gente é abafado. Hum. Também não tá fazendo calor por causa do exercício, né? É isso mesmo? Eu falei o quê? Igual eu vou comendo. É, vai comer. Tem gente que tá dizendo que eu converso... Tem gente que tá dizendo que eu converso... Tem gente que tá dizendo que eu converso demais, né? Tem até no comentário dizendo que eu converso demais, né? Eu acho que eu não sei quem foi que eu bloqueei aí. É. É, conversa muito. Tô sentindo falta também alface. Hum, eu já bem. Mas aí tem gente. Eu faço. Acho que eu gosto de levar de morro. Gosto, tá acerta mesmo. Pode comer mesmo já. Tô comendo demais. Diz que isso é mesmo. Hum, vai de mão não. Vamos... Fodir a todos na água. É. Gente, bota aí nos comentários que eu estou fazendo com o Natal de vocês. Ó, um beijo, ó. Tá... Pra todos vocês. Beijando pra vocês. Eu tô aprendendo a fazer o coração agora, mas o de... Ah, porque... Ah, o coração. Ah, você sim, você sim. Você sim também, mesmo. Eu faço assim, ó. Ah. Mas só já que sabe fazer esse coração mais lindo do mundo. Hum, hum. 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 Pode chupar. O povo vai ver mesmo. Chupa pro povo ver? É. É. Neste, peraí. Tá vendo, gente? Quem gosta de resenha? Uhum. Ah, gente. Gente, eu tô cansada, viu? Ainda vou fazer minhas coisas hoje ainda. Quer dizer, limpei casa. Olha o meu quarto de joão. Meu quarto de sofá tá forrava. Rir, passei pano na sala. Tirei o sorro do sofá, botei outro, lavei. Os que estavam sujos. O sorro de cama que tava sujo, lavei também. Um nem só. As cortinas. Eu não tenho cortina, gente. Só tenho uma cortina, três cortinas, né? É duas. A cortina mesmo. Eu sou muito relaxada, vou comprar a cortina pra ter em casa. Será? Será que é da minha, né? Era duas cortinas vermelhas. Que eu tinha. Então, eu dividi. Aí eu boto no quarto do quarto. Dividi, né? E outra emendei. Uma vermelha boto no quarto da cozinha. Ô! Na porta da cozinha. Hum! Tem um azul. Vou ver o que é que passou aquela azul. Mas eu, como é Natal, né? Eu vou deixar vermelha mesmo. Ah, mesmo? Não vou mudar de verde, não. É. É bom mudar de verde. Tá vendo? É. Eu não tiver dinheiro amanhã comprar uma. Não se preocupa não. Hum! Juliana, minha linda, eu comprei, viu? É. Essas coisas que eu comprei pra fazer, coisa do nosso Natal. Foi Juliana Silva. Eu acho que é Juliana Silva. É. Que ela fez um pix pra gente de 100 reais semana passada. Ela falou, Vânia, mandei um mimo pra você e Jó, depois que eu vi. Eu disse, ó, minha linda, eu vou deixar pra fazer. Pra gente comprar as coisas pro Natal. É sim, mimo. E eu comprei. Hum! Eu vou tentar mostrar pra vocês. Minha linda, mas viu? Mas não é preço. Viu? Eita, senhor. Gente, meu gás não acabou que dia foi? Não sei de ontem, né? Mas já mudei, graças a Deus. Foi. Tinha um aí. Que eu comprei logo pra deixar. E essas vadas que eu vou dar dinheiro doutorais. Onde eu fiz um vídeo, eu botei lá no canal do direito doutorais. Peguei esse filme, me retei e botei um vídeo. Ó, ó. Não é vendo? Porque eu não, 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 não. Quai. Pois foi. Nada não. Depois. Me paga, viu? O Kauai, gente. O Kauai foi uma porcaria, viu? Deus me perdoe. É. Eu fiquei feliz porque eu fui contratado. Agora, pra não ganhar nada, ninguém merece não, viu? Fazendo, tô botando um vídeo lá no Kauai em vão. E a gente tem que botar vídeo, porque senão... É, a gente sai do contrato e a gente não ganha nada, né? Uhum. Mas fazer o quê? Um dia eu chego lá com a frente. Todo o tempo inteiro. Aí eu tô botando a meter a mão aqui dentro. Ui, bora comer limão. De que a pouco eu vou fazer jupar mesmo. Oh! Ah, gente, me desculpe mesmo. Hum. 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 O que foi, mãe? Nada, minha moça, hein? Que susto, você precisa estar entalado no jade corde. Eu tô, não. Hum, hum. Martírio, viu? Hum, hum. Tá repreendido no nome de Jesus. Gostando de rir, né? Nada. Hum. 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 Gente, quem é baiano gosta de comer farinha. Olha. Hum. A gente aqui da Bahia. Eu falo eu, né? E mais outros que moram aqui no interior, principalmente. As pessoas só comem com farinha. Nem arroz não comem, feijão, farinha, gente. O que tem esse negócio de comer seu arroz? Não, não, não é do interior da Bahia. Hum. Só já, eu não sei porquê, não é fã de farinha. Também não gosto de dar muito a ele, não. Porque farinha é índia. Tantica mesmo. Hum. Eu não tenho intestino preso. Hum, hum. Graças a Deus, eu não sou ressecada. Vou no banheiro quatro, às vezes, até três vezes por dia no banheiro. Eu vou. É. Não tenho problema de ressecamento. Deixa eu ver. O que que a gente fala, não? Você dá problema de ressecamento. Não se você tem seu intestino aí preso aí, não pode comer farinha mesmo. O Jó, já é ressecado. É sim mesmo. O Jó não come farinha. O Jó só come arroz, né? E é ressecado aí. Não era pra ter. É. Então, eu não sou ressecada, não. E você quer ver eu ficar assim, o meu intestino prender mais? Quando eu como, é por isso que eu gosto de comer, mamãe, macarrão. Aí eu prendo mais o intestino quando eu como macarrão. Mas a farinha, não. O Jó, o banheiro, três vezes. Eu já fui umas duas vezes. Não comi nada hoje. Porque só o menorzinho. E muita água, né? Não é isso. É. Esse mesmo. Hum. Hum. Ainda vou limpar a minha galinha. Hum. Ah, que delícia. Obrigado, meu Deus, que não tá faltando na minha mesa, papai. Mas ninguém mesmo. Nem na mesa de ninguém, no nome de Jesus. Hum. Gente, tava querendo chover, mais estiou. Depois que eu botei um bocado de roupa, lavei o senhor. Minha roupa tem que estirar. Então, eu tenho que enxugar. Tá tudo enxugar ali. Hum. Vai dar três horas, olha a hora que eu tô almoçando de manhã. É assim mesmo. Hum. Três horas, gente. Vai dar. Hum. Hum. Eita senhora, tem um vídeo que eu fiz aí. É. Tava tendo música. Aí, eu tive que conversar mesmo, pra não sair aos lados da música, pra não dar diretoral. É. Aí, um cara, não sei quem foi, botou assim, é... Fala demais. Era pra ficar calada, é. Meu filho. É tudo a mim. Eu não sou muda. Hum. E o que assistiu, não assista. É aqui mesmo. Hum. Nesse canal. Ou então, bote na opção mudo, pronto. Você só vai ver só a gente comendo. Não quiser ver, que eu converse. Bota no mudo. E assiste de boa. Mas se eu assistir, vai me ajudar muito, viu? Não pode assistir, não. Hum. Mechou? Eu vou pegar água, gente. Pera aí, dá. Ai. Quer pegar? Ai. Bebi água. Gente, eu tô com as pernas. Como que tá doendo minhas pernas, viu? Porque eu fiquei em pé o dia todo, passando pano pra lá e pra cá. Porque eu não passo pano pro rodo, não. Hum. Eu passo pano com assim, na perna. Eu vou quase cinco vezes passo pano. Lavo direitinho, vou de novo. Minha perna tá doendo, viu? É sim mesmo. Só que meus braços... Mas tá mais doendo por quê? Por causa da água que eu carreguei ontem, né? O bujão, os vasos de água pra cá. Que é lá na frente do roco. Hum. É intensivo. Gente, tem gente que mantém, sabe? Pra ficar forte, sabe? Tem gente que come numa bacia e não engorda. É assim mesmo. Eu não. Não sou de tá comendo doce. Não sou de tá merendando. É difícil merendar. Minha comida é essa aqui, hein, Jó? De vez em quando eu compro os biscoitos. Que deixa aí pra gente, de vez em quando, endossar a boca, né, mãe? Que é biscoito reteado ou virabel. É assim mesmo. Mas a gente não é de tá merendando. Eita, gente, sim. Vai deixar esse arroz dentro do prato? É pra raspar, viu? Hum. E tem gente que não pode nem ver o cheiro de farinha, né? Que é ressecado, tem pessoas. Tem gente que passa, passa cinco dias no banheiro. É difícil. Eu não, difícil não. Nunca passei, né? Um dia assim no banheiro. Faz o número dois. Nunca passei, graças a Deus. Eu tô aqui, já tô ficando no banheiro. É assim. É assim. Agora eu não chupou pra tá jogando água, viu? Eu já manguei no ioi. Eu tô querendo no banheiro agora com a mão suja. Como é que eu vou? Pode chupar. Ai, por que tu não sabe tá ruim? Pera ainda. Já não tem água. Pera aí. Ó. Um tatu a tia todinha aqui, meu amor. Pera aí. Um garfo de arroz. Cheinho aí. Ó. Tinha que aprender a comer. Pera aí. Super. Gente, eu vou levar minha mão. Vou mostrar pra vocês os negócios que eu comprei, viu? Pera aí, mamãe. Cadê vocês, gente? Não, gente? Gente, eu vou mostrar, né? O dinheiro que o Juliano me deu. Obrigada, viu, minha linda? Pelo carinho. E só o coraçãozinho de óculos. Não dá pra você ver, não. A frente não é isso. Gente, eu comprei esse frango grandão, batida na hora, olha. Deu R$ 45,40 esse frango grandão. Frango fresco, né? Que eu vou dizer, não sei o que é que eu vou fazer com ele aqui. Ele parece um peru, olha. Grandão. É mesmo. Ó. Bem grande, enorme. Vou colocar aqui, minha mãe. Então, eu comprei esse frango. Comprei coentro. Ai. Ó. Comprei coentro. Aqui assim. Deixa eu ver. O que mais? Deixa eu ver, gente. Foi o que eu comprei mais aqui. Sim. Aí eu comprei, gente. Aqui, bacon. Eu comprei um pedaço de bacon. Uma calabresa. E um pedaço de carne sertão. Mas você falou, Chivania, por que você cacertou esse negócio? Vou dizer no instante. Calma aí, relaxa. Esse pedaço de carne sertão foi quanto, meu Deus? Deixa eu ver. O que foi aqui? Foi R$ 13,00 esse pedaço de carne sertão. O bacon foi R$ 5,30 esse pedacinho. A calabresa ficou com a Antivania, cadê? Foi R$ 100,00. Se passou aqui alguma coisa, acho que eu coloquei do meu também, ó. Eu acho que não passou, não sei não. Então, gente. Eu comprei também. Uva passas. Uva passas cristalina. Fruta cristalizada. Tá vendo que eu comprei? Aí, o que é que eu vou fazer? Acho que eu já mostro daqui a vocês. Mostro daqui a vocês. Esse daqui que eu comprei, ó. Esse daqui é por fazer uma farofa. Uma farofa bem apetitosa, ó. Tá vendo? Ó, Juliana. Como eu falei pra vocês, Juliana. Olha o que está jogando aqui, ó. Não. E o Juliana, como eu falei pra você que eu ia fazer, aí você falou, Vânia, vai ficar uma delícia, né? Que nós fôssemos lá no Instagram. Então, isso aqui, ó, gente. Fazer uma farofa de quê, Vânia? Farofa de flocão. Flocão. É bom demais, gente. É bom demais. Eu até lembro. Se der pra gravar, eu vou gravar. E qualquer coisa, eu vou colocar lá no outro canal, que o outro canal tá precisando de receita que nunca mais eu coloquei. Certo? A Juliana já sabe já, o outro canal. E é isso. Aqui é fazer a farofa. E esses outros ingredientes, porque eu comprei mais. Eu comprei mais o que, Vânia? Olha, comprei cenoura. Essa cenoura deu R$3,60. Três cenouras bestas. Comprei também... Ai, que dor no pescoço. Misericórdia. Deu R$3,45. Acho que três batatinhas. E maionese. A maionese foi R$3. Pra que isso aqui? Isso aqui é por fazer a salada de maionese. É, de mim mesmo. Porque combina, né, gente? O franguinho assado no forno. E uma farofinha de coisa, como vocês viram aí. Que ficou uma delícia. Aqui dentro também eu vou colocar dessa salada aqui. Deixa eu ver. É... É, como é o nome daquele negócio? Azeitona. Certo? Vou colocar azeitona. Aqui. E os temperos. Pra eu temperar esse frango delicioso, gente, olha aqui, ó. Ok. Vou mostrar pra vocês. Comprei também palito, né? Que é pra espalitar o frango. Comprei... Aproveitei também. Comprei logo essas três tampinhas. Que é pra... Que tá faltando ali... Tá quebrando ali da tampa de... Lava a roupa. Vou até jogar aqui assim. Depois eu guardo e bato no lugar. Então, o que é que eu comprei, gente? Pra eu temperar o... Como é que eu vou temperar o meu frango, gente? O meu frango vai ser de alho. É de aí mesmo. Alho. Esse alho deu R$1,75. Alho. Esse aqui é... Pimenta calabresa. Pimenta calabresa. É... Páprica doce. Aqui é o quê? Páprica doce. Deixa eu ver quanto é aqui. Pimenta calabresa. Eu acho que é R$1,50. E o orégano. Eu acho que é R$1,50, gente. Eu acho. Aqui. E... Páprica doce. Eu não sei quanto foi. Não estou lembrado aqui, não. Comprei também o orégano. O orégano. E alçafrão. Alçafrão. E coentro. Pra que pareça frango. Será que vai ficar gostoso? Gente, eu não vou bater no liquidificador. Eu vou machucar o alho e a cebola. Bastante alho e cebola que eu vou colocar. E esses temperinhos secos. Porque esse tempero que eu faço com esse tempero aqui. Fica uma delícia. É o que eu vou temperar esse frango aí. Então eu comprei só pra temperar esse frango. Mas... Claro, né, gente? Que isso aqui não vai pegar o frango todo, né? Claro que não. Claro que vai sobrar bastante aqui. Pra eu fazer meu tempero seco. Eu gosto de fazer. Aqui eu também... Tempero baiano. Lá. Tinha outro tempero da Maria. Só que eu achei muito caro. Não digo. Eu não prefiro levar esse daqui mesmo. Porque na hora que eu misturar tudo junto. Fica uma delícia. Então. Esse frango da gente... Vou tratar ele. Daqui a pouco. Vou limpar ele todinho. Lavar com limão. É... Como é o nome? Vinagre. Deixar ele bem limpinho. Depois eu vou fazer o tempero seco. Machucar alho e cebola. Depois que eu machucar o alho e a cebola... Machucar com... Sal. Né? E com esses temperinhos... E vou... Coloco dentro dele. Assim. Vou temperar ele. Direitinho. Botar por dentro do... Do couro dele. Que eu gosto do couro. É. Furo ele todinho, né? Pra pegar o tempero. Bastante, gente. Isso. E... O que é que eu faço? Depois eu vou... E o saco ficou lá. Tá aí na mesa mesmo. Aquele saco que eu disse que eu ia trazer pra botar a galinha dentro. É. Que eu pedi um menino lá no mercadinho. Um saco. Depois eu vou temperar ela hoje. Uhum. Ficou fã em Deus, né? Deixa eu descansar um pouco. Tô cansada. É sim mesmo. Minhas pernas estão doentes demais, gente. Lavei muita roupa. Limpi a casa toda hoje. E olha... Coisa, viu? Ainda tive que xixi as ravilhas. Aproveitar a água. Aproveitando a água. Lavando a roupa. Quando eu chegava de novo, eu já pegava outra coisa pra lavar de novo. Pra aproveitar. Só ficou ali. Foi o quê? A toalha minha, a Dijon. Aí depois eu vou ver se vai cair água. Vou aproveitando de novo. Lavando os corpos. Aí eu vou... Depois com manteiga. Eu passo por dentro pra ele ficar bem macio. Ou manteiga. Você bota manteiga. Ou então... Isso. Mas a maionese vai ser só pra aqui. Pra nossa... Salada. É delicioso. Aqui dentro dessa salada eu vou colocar... Acho que eu... Não sei se eu compro milho. Milho fica gostoso. Mas tá bom. Do jeito que ele tá bom demais, né? É sim mesmo. Ali tem um pacote de... Azeitona. Sem caroço. Aí eu coloco dentro pra misturar. E nossa faróvia é aquela ali como vocês estão vendo. Eu sei que nosso... Nosso Natal com a fé em Deus. No nome de Jesus vai ficar maravilhoso, né mãe? É sim mesmo. E com certeza, gente. Se não tiver som, eu vou gravar pra vocês. Nós comendo. Mas também, deixa eu falar. Se tiver som, eu vou ter que ficar mudo. Porque eu vou ter que gravar. Eu não posso ficar sem botar vídeo aqui. Aí quem vê mudo, gente. E assista, por favor. Deixa lá visualizando, né? Porque você sabe que chega tempo de festa. Tem que ter som. E aí a gente mora... Né? Próximo às vizinhanças. E as vizinhanças, claro, todo mundo gosta, né? Todo mundo se entende. É... Algumas pessoas, né? E eu gosto. Eu amo os sons. Gosto muito de escutar som. E... É isso, né? Espero que tenham gostado de hoje. Acho que tem alguém que vai dizer... Já botou no comentário. Eita, Bânia, vai ficar uma delícia. Esse coisa de Natal de vocês. É sim mesmo. Eu não comprei nada. Eu ia comprar uns coisas pra fazer um pudim. Não comprei pra fazer pudim. Nós já tá cheinho desse jeito, né? É... Nós já vai comer essa gostosura. Em nome de Jesus, com a fé em Deus. Ainda pudim, hein? Hum... Eu não sei não. Talvez eu faça um pudimzinho. Que já gosta, né? Eu gosto muito. Um molinho pra ele. Eu acho que eu vou fazer um bolo. Aproveitar o frango no forno. Isso, né mãe? É sim mesmo. Faz um bolinho, né gente? Deixa nos comentários se eu estou errada. Pra aproveitar o forno, né? Porque o forno, ó... Vai demorar, né? E o que eu vou fazer? Vou pegar o frango. Depois que ele estiver limpinho. Todo temperadinho, gostosinho. Eu vou colocar ele dentro do saco. Com os temperos dentro. Que eu temperei ele, né? Claro que ele vai soltar uma aguinha. Não vou... Vou deixar ele ficar secado aí bastante. Depois que eu tratar ele. Vou deixar ele no lugar pra ele escorrer bastante água. Pra não ficar muita água no... Quando for botar, passar. E depois eu vou colocar ele, gente... Manteiga por dentro direitinho. E colocar no saco, né? No outro dia. Aí eu coloco numa forma. Eu estou com vontade de colocar numa forma redonda que eu tenho aí. Numa forma de bolo que ela é redonda. E coloca ele pra ficar em pé. Uma vez eu acer. Ficou legal. Aí eu vou ver se eu faço de novo. Eu botei o que uma vez? Sabe o que eu botei, gente? Eu botei um copo... Aí tem um copo de alumínio. Hum. Aí eu botei... Porque a forma, ela tem aquela coisa, né? Que coisa assim. Ela tem um negócio, né? Então só você bota ali, ó. Ou pelo pescoço. Dá um jeito de prender ele. Fica em pézinho, assim, ó. Lá é o frango, viu, gente? É o frango. Fica em pézinho. Ele bota no forno e espera assar. E só alegria. E você fazendo como eu tô falando aí. Deixando ele no tempero, dentro do saco, com manteiga. Ele fica bem macio. Fica melhor do que aquele frango que você compra no supermercado assado. Então, gente, é isso, né? Espero que você goste. Feliz Natal pra nós todos aí. Em nome de Jesus. Que Deus nos proteja. Que o menino Jesus nos guarde. E que traga muitas felicidades pra gente. Traga muitas coisas boas. Muitas energias positivas. Muita prosperidade em nossa vida. Muita amor. Alegria. Que ele abra o caminho da gente, do emprego, né, gente? De nós, da felicidade, da prosperidade. Que abra também o caminho do amor. Eu tô precisando abrir o caminho do amor pra ver se alguém vem. Então, gente, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, no nome de Jesus e ele há de querer. Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Juliana, minha linda, um cheiro, viu? Obrigada. E o negócio que eu comprei com o CRS que você fez pra mim o Pix, certo? Tchau. Ah, gente. Lembrando bem que ela mandou o Pix. Que foi pra gente um mimo. Pra gente comprar qualquer coisa, assim. A semana passada. Mas só que eu... Como eu não tinha visto ainda, depois que eu vi a mensagem dela. Foi que eu fiz pra ela. Eu vou deixar, então, pra comprar alguma coisa pro preparativo do Natal. Certo? Mas, com certeza. E é isso. Ok? Então, eu comprei porque eu tô mostrando pra ela ver que eu comprei. Né, Juliana? Tchau. E também não precisava nem mostrar, né? Mas eu gosto. Sempre é bom. Tchau. Tchau. Tchau.